Então, vou pedir aqui pra que vocês ignorem esse terceiro olho aqui na minha cara, tá bom? Oi gente, tudo bem? Então, hoje eu vim aqui trazer a resenha do livro Além da Magia É um livro que foi escrito pela Tahir Muffy Tahir Muffy Como sempre eu não sei pronunciar o nome da escritora, né? Mas é um livro muito legal de fantasia Publicado pela editora Universo dos Livros E esse, gente, também é o primeiro livro de uma série Que essa autora escreveu Ambos os livros, gente, retratam histórias que aconteceram em terras mágicas Só que as terras, elas mudam do livro 1 pro livro 2 Porque já vem outros personagens Além da Magia foi lançado em 2017 E, gente, vocês devem estar se perguntando Se essa menina tá fazendo um vídeo sobre o livro, por que ela não tá com o livro na mão? Gente, é porque eu li esse livro em PDF Então eu acabei lendo esse livro por PDF Apesar de preferir mil vezes o livro físico Além da magia, conta uma história que se passa numa terra mágica Chamada Ferenwood Uma terra cheia de cores e muita magia E uma coisa que os habitantes dessa terra tinham em comum Era a variedade de cores Tudo era muito colorido Todos os habitantes totalmente coloridos Acontece que a personagem principal desse livro, gente A Alice Queensmeaddle Ela, que também é moradora dessa terra mágica Acabou nascendo como? Sem cor Sim, a Alice nasceu sem cor numa terra Onde todo mundo era super colorido Ou seja, a diferentona No livro, a Alice Ela é descrita como uma menina muito pálida Com cabelos brancos e olhos amarelados E o negócio, gente, é que a Alice Ela não conseguia se aceitar Por ser a única moradora de Ferenwood Que não tinha cor nenhuma A Alice, ela deixa bem claro, assim, várias vezes no livro É que o sonho dela era simplesmente ter cor Igual as outras pessoas da família dela E outras pessoas que moravam na terra também, né O sonho dela era ter cores E ser colorida como todo mundo E não diferente do jeito que ela era Lembrando, gente, que a Alice Ela tinha 11 anos, tá bom? E tem uma parte do livro que descreve a Alice E é mais ou menos assim Seus cabelos e pele eram brancos como leite E seu coração e alma eram leves como seda Os olhos tinham sido praticamente poupados de cores E traziam o mais leve tom de mel Era o tipo de criança que o seu mundo Seria capaz, incapaz, né De apreciar Então, isso só mostra o preconceito que ela vivia, né Por não ter cores E um fato que é importante pra história Que a gente vê no começo do livro É que o pai da Alice Ele havia desaparecido há 3 anos E também que a Alice não tem uma relação tão boa com a mãe dela Esse fato e a cerimônia de entrega Que fariam com que a Alice vivesse várias aventuras Basicamente, gente Essa cerimônia de entregas Era feita em Faronwood Nessa Terra Mágica Quando as crianças completavam 12 anos E a Alice, ela tinha 11 Ela tava prestes a completar 12 Ou seja, ela teria que participar também E isso que desencadeou toda essa aventura doida que ela teve aí E no dia da cerimônia Todas as crianças que tinham completado 12 anos E seus pais, né Se reuniam na pracinha lá, né Vamos dizer assim, pracinha E as crianças tinham que apresentar um talento mágico Já que todos naquela terra possuíam magia, né E de acordo com o nível do talento da criança Cada uma delas recebia um chamado Que seria como se fosse um desafio que ela teria que cumprir E no dia da entrega de Alice As coisas deram um pouco errado E ela acabou parando em uma dimensão secreta Com seu nem tão melhor amigo assim, Oliver E os dois embarcaram em uma aventura louca Pra procurar pelo pai desaparecido de Alice Esse livro, gente Contém muita fantasia e aventura E é um livro super fácil de ler Pra mim foi, né Porque fantasia é meu gênero de livro de leitura Assim, favorito mesmo Eu nunca tinha lido nenhum livro dessa autora E aí depois que eu li esse eu fui descobrir Que ela é casada com outro escritor super famoso também Que eu gosto muito Que eu gosto muito também Que é o Ransom Riggs Que ele escreveu um dos meus livros favoritos Que é o Orfonato da Senhorita Peregrine Pra crianças peculiares Sobre Além da Magia, gente É um livro ótimo E apesar de toda essa fantasia Ele também acaba trazendo um tema, né Muito assim, falado hoje em dia Que é a autoaceitação Com a Alice, né Tendo que aprender a gostar de si mesma Mesmo não tendo cores E sendo totalmente diferente do resto das pessoas Então, gente Esse foi a resenha do livro Além da Magia Eu espero que vocês tenham gostado E é isso O que é isso? O que é isso?